Música Cantar tua história é como ouvinte Peço querido, onde eu andai Teu passado enobrece o teu presente Construiremos com amor o teu porvir Cariris, teus primeiros habitantes É na origem autônoma, terra amada Os teus rios, tuas serras e diamantes Complementam tua beleza consagrada Salve, salve ao meu Antaraí Para sempre os teus filhos vão te amar Com esperança e confiança Por teu nome aderemos de honrar Salve, salve ao meu Antaraí Para sempre os teus filhos vão te amar Com esperança e confiança Por teu nome aderemos de honrar Santa é a festa do divino Retornou-se tradição na tua história Cantemos com amor o nosso hino Salve, salve Nossa Senhora da Glória As flores embelezam a paisagem Que a própria natureza criou Antaraí tu és perfeita imagem Neste país que Deus abençoou Salve, salve ao meu Antaraí Para sempre os teus filhos vão te amar Com esperança e confiança Por teu nome aderemos de honrar Salve, salve ao meu Antaraí Para sempre os teus filhos vão te amar Com esperança e confiança Com esperança e confiança O teu nome aderemos de honrar Salve, salve ao meu Antaraí